Sejam muito bem-vindos ao canal Educador VC. Hoje eu trouxe 10 truques mentais infalíveis que vão te ajudar a aprender qualquer coisa de forma mais rápida e eficiente. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora juntos nessa jornada do conhecimento. Número 1. O Sanduíche do Sono. Já passou por aquele dia em que precisa se preparar para algo super importante, mas só tem 24 horas. Muita gente pensa que estudar por horas ou virar à noite é a solução. Só que isso, na maioria das vezes, não funciona. O cérebro até consegue absorver muitas informações de uma vez, mas o problema é reter tudo isso. No dia seguinte, metade ou mais já foi esquecida. Nosso cérebro precisa de tempo para processar e consolidar as informações na memória de longo prazo, e o sono é essencial para isso. O truque do sanduíche do sono é simples. Estude um pouco, durma bem e revise depois. Durante o sono, seu cérebro organiza tudo o que aprendeu, ajudando a reter muito mais. Quem vir à noite, além de esquecer boa parte do conteúdo, ainda se sente exausto e improdutivo. Por isso, dê prioridade ao sono e perceba diferença no seu aprendizado e desempenho. Número 2. Domínio pela modificação. Você já ouviu falar da ilusão de maestria. É aquela sensação enganosa de que dominamos um assunto ou habilidade apenas porque conseguimos realizar algumas tarefas básicas com sucesso. Isso é comum em diversas áreas, como aprender um instrumento musical, cozinhar uma nova receita ou até desenhar. Imagine, por exemplo, alguém que cria um bom esboço de um rosto e já acredita ser um artista completo. A verdade é que o domínio genuíno de qualquer habilidade exige prática constante, reflexão crítica e variação nos métodos de aprendizado. Para superar essa armadilha, existe uma estratégia poderosa chamada método da modificação, que ajuda você a progredir de forma consistente e sólida. O método da modificação consiste em fazer pequenas alterações ou adaptações na forma como você pratica uma habilidade. O objetivo é sair da zona de conforto, desafiar suas limitações e explorar novas possibilidades. Essas mudanças incrementais mantêm o aprendizado dinâmico e ajudam a corrigir fraquezas que poderiam passar despercebidas em uma prática repetitiva. Por exemplo, se você está aprendendo a desenhar rostos, comece desenhando de frente. Quando sentir que domina essa perspectiva, experimente desenhá-los de perfil, em ângulos inclinados ou até mesmo adicionando expressões complexas. Para quem está aprendendo um instrumento musical, ao invés de repetir a mesma música inúmeras vezes, tente tocar em diferentes ritmos, transpor para outros tons ou improvisar com base no que aprendeu. Essas pequenas variações impedem que você se acomode no que já sabe, ao mesmo tempo que ampliam suas capacidades e desenvolvem sua criatividade. Número 3. Tecendo assuntos. O poder de misturar conhecimentos paleta-livros. Um estudo interessante analisou pessoas que estavam aprendendo sobre pinturas de diferentes artistas. Enquanto um grupo estudava as obras de cada artista separadamente, em blocos organizados, outro grupo via as pinturas de maneira embaralhada, misturando estilos e autores. O resultado. Aqueles que alternaram entre os estilos de diferentes artistas tiveram mais retenção, mais informações e demonstraram maior compreensão dos conceitos artísticos do que o grupo que estudou por blocos. Quando alternamos entre temas, o cérebro é estimulado a identificar padrões, fazer conexões e diferenciar informações. Esse processo ativa múltiplas áreas cerebrais, promovendo um aprendizado mais profundo e duradouro. Em contrapartida, estudar por blocos pode levar ao chamado efeito da fluência, em que o cérebro acredita que está aprendendo porque o conteúdo parece fácil e previsível. Mas, na verdade, as informações não são tão bem consolidadas. A ideia é simples. Ao invés de estudar um único assunto ou disciplina por longos períodos, intercale conteúdos diferentes dentro de uma mesma sessão de estudos. Número 4. Goma de mascar. Um aliado surpreendente para o aprendizado. Você sabia que o simples ato de mascar chiclete pode impulsionar sua capacidade de aprender e se concentrar? Isso pode parecer inesperado, mas pesquisas científicas mostram que a goma de mascar tem benefícios significativos para o cérebro, especialmente em situações que exigem foco e atenção. Diversos estudos apontam que mascar chiclete ativa certas áreas do cérebro, promovendo Aumento do foco. A mastigação estimula o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode melhorar a concentração em tarefas cognitivas. Redução do estresse. A ação repetitiva de mastigar ajuda a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, deixando você mais calmo e relaxado. Melhoria da atenção e memória. Estudos indicam que pessoas que mastigam chiclete durante atividades de aprendizado ou exames têm desempenho superior em comparação com aquelas que não o fazem. Por exemplo, uma pesquisa publicada no British Journal of Psychology revelou que participantes que mascaram chiclete enquanto realizavam testes de memória e atenção apresentaram resultados melhores do que o grupo controle. Além dos benefícios físicos da mastigação, os sabores do chiclete podem desempenhar um papel importante no aprendizado. Sabores fortes, como menta, podem Estimular a alerta mental. A menta é conhecida por ter um efeito revigorante no cérebro, ajudando a manter a mente ativa e engajada. Melhorar o humor. Sabores agradáveis podem aumentar a liberação de dopamina, o que melhora o estado de espírito e a motivação para estudar. Já sabores frutados ou doces, por exemplo, podem ser úteis em momentos de estudo mais descontraídos, oferecendo um estímulo leve e prazeroso para o cérebro. Quando se trata de estudo, mascar chiclete enquanto você lê, escreve ou revisa conteúdo, pode ajudar a manter o foco por períodos mais longos. Já mascar chiclete antes de provas ou apresentações ajuda a aliviar o estresse e ajuda você a se sentir mais confiante e relaxado. Número 5. Hidratação para o cérebro. O combustível essencial para o aprendizado. Você sabia que a hidratação está diretamente ligada ao desempenho do cérebro. Embora pareça uma recomendação simples, beber água regularmente pode ser a chave para melhorar sua concentração, memória e até mesmo seus resultados em testes e atividades cognitivas. O cérebro humano é composto por cerca de 75% de água. Quando você não consome líquidos suficientes, mesmo uma desidratação leve pode causar. Dificuldade de concentração. A falta de água reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro, dificultando o foco em tarefas complexas. Queda no desempenho cognitivo. Estudos mostram que a desidratação pode prejudicar a memória de curto prazo e diminuir a capacidade de resolver problemas. Fadiga mental. Sem água suficiente, o cérebro trabalha mais devagar, resultando em cansaço e falta de energia. Um estudo conduzido pela Universidade de East London revelou que estudantes que bebem água antes e durante os testes têm, em média, 10% de melhora em suas notas, um ganho significativo que pode fazer a diferença nos resultados acadêmicos. A hidratação adequada ajuda a manter as células cerebrais em ótimo funcionamento, o que é essencial para a retenção de informações. Aumenta a capacidade de resolução de problemas, permitindo que o cérebro processe informações com mais eficiência, tornando-o mais ágil na tomada de decisões. Número 6. Estilos diversificados de aprendizado. A chave para acelerar seus estudos. Você tem o hábito de estudar sempre da mesma forma. Se a resposta for sim, talvez seja a hora de mudar. Experimentar diferentes abordagens e métodos pode ser a chave para melhorar a retenção de informações e acelerar seu aprendizado. A ciência nos mostra que diversificar o estilo de estudo ativa diferentes áreas do cérebro, criando conexões mais fortes e eficientes. Nosso cérebro não é uma máquina que processa informações de forma linear. Ele é altamente adaptável e responde bem a diferentes formas de estímulos e abordagens. Quando você estuda de maneira variada, ativa múltiplas redes neurais, o que resulta em um aprendizado mais profundo e completo. Além disso, mudar o método de estudo pode tornar a experiência mais envolvente e menos monótona. Você sabia que, em média, uma pessoa lê cerca de 200 palavras por minuto? Embora isso pareça ser uma boa velocidade de leitura, a verdade é que é possível melhorar muito esse desempenho com o treinamento adequado. Com as técnicas certas, você pode alcançar uma velocidade de leitura de 700 a 1000 palavras por minuto, absorvendo muito mais informações em um tempo significativamente menor. Isso pode ser um grande diferencial nos seus estudos e até na sua produtividade diária. A leitura rápida não é apenas sobre aumentar a velocidade com que você lê, mas também sobre aumentar a eficiência do seu aprendizado. Ao ler mais rapidamente, você consegue cobrir mais conteúdo em menos tempo, o que é crucial quando há uma grande quantidade de material para estudar. A capacidade de processar informações de maneira mais rápida e eficiente permite que você se concentre melhor em tarefas de maior complexidade, além de melhorar a sua capacidade de retenção e compreensão. Com uma leitura mais rápida, você pode consumir mais conteúdo em menos tempo, o que é uma vantagem enorme quando se tem um grande volume de informações para processar. Seja para estudos ou para leitura profissional, você conseguirá ler mais livros, artigos ou relatórios, acelerando sua produtividade. Número 8. Música pode melhorar seu estudo e bem-estar. Você sabia que a música pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o seu foco e reduzir o estresse durante os estudos? Muitos estudantes e profissionais descobriram que, ao incluir música em seu ambiente de aprendizado, conseguem aumentar a produtividade, aliviar a ansiedade e melhorar a capacidade de concentração. Mas como exatamente a música ajuda nesse processo? A música tem o poder de afetar diretamente o cérebro, influenciando a forma como processamos informações, regulamos nossas emoções e mantemos o foco. Isso ocorre porque diferentes tipos de música estimulam diversas áreas do cérebro, criando um ambiente mais propício para o aprendizado e a retenção de informações. A música pode ser particularmente eficaz em melhorar a atenção e a memória, tornando as sessões de estudo mais produtivas. Estudar, especialmente quando se está com prazos apertados ou se preparando para exames, pode gerar bastante ansiedade. A música instrumental, com seu ritmo suave e sem letras, ajuda a criar um ambiente relaxante, o que reduz os níveis de estresse. A redução do estresse, por sua vez, melhora a clareza mental, tornando o estudo mais eficaz. A música, quando usada corretamente, tem o poder de ser um grande aliado no seu processo de aprendizado e no seu bem-estar emocional. Número 9. Pratique em partes. Você já tentou estudar um volume grande de conteúdo de uma vez só e acabou esquecendo quase tudo no dia seguinte. Isso é mais comum do que você imagina. E a razão está diretamente ligada à forma como o nosso cérebro processa as informações. Quando tentamos absorver grandes quantidades de dados em um curto espaço de tempo, nossa capacidade de retenção diminui, porque o cérebro tem um limite natural para processar informações de uma vez. O nosso cérebro foi projetado para processar informações de forma gradual. Isso significa que tentar armazenar grandes volumes de dados em um único esforço, como ler um livro inteiro em uma única sessão, acaba sobrecarregando as memórias de curto prazo. O efeito disso é a chamada sobrecarga cognitiva, quando o cérebro tem dificuldade para organizar e consolidar as informações. Ao dividir o conteúdo em partes menores, você dá ao cérebro tempo para processar e internalizar cada pedaço de informação antes de seguir para o próximo. Esse processo ajuda na transição das memórias de curto prazo para as de longo prazo, aumentando significativamente a retenção do conteúdo. Número 10. O caminho difícil. Quando começamos a aprender algo novo, é completamente natural querer encontrar um atalho, uma maneira mais rápida e fácil de chegar ao resultado desejado. Mas, muitas vezes, o caminho mais simples e rápido não é o que traz os melhores resultados a longo prazo. O que realmente fortalece o aprendizado e promove uma compreensão mais profunda é, na maioria das vezes, o caminho mais desafiador. A razão pela qual o caminho mais difícil é frequentemente o mais eficaz está relacionada ao modo como nosso cérebro processa e consolida informações. Quando optamos por desafios, nosso cérebro é forçado a trabalhar mais intensamente para organizar e entender o conteúdo, o que resulta em uma aprendizagem mais sólida e duradoura. O esforço mental adicional estimula as conexões neurais, ajudando a fixar o conteúdo na memória de longo prazo. Esse processo é conhecido como neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões e criar novas à medida que aprendemos e enfrentamos desafios. Ao nos confrontarmos com dificuldades, estamos, na verdade, fortalecendo essas conexões e tornando mais fácil acessar as informações mais tarde. O caminho difícil pode parecer cansativo e até desencorajador em algumas fases do aprendizado, mas é justamente esse esforço que torna o conhecimento mais firme e duradouro. Então, da próxima vez que se deparar com uma tarefa difícil ou uma habilidade desafiadora, lembre-se, o esforço vale a pena. A superação das dificuldades será o que fará de você um aprendiz mais forte e preparado para enfrentar qualquer desafio que surgir à frente. Pode parecer mais demorado ou cansativo no começo, mas esse esforço extra é o que realmente faz a diferença no seu aprendizado. Essas 10 estratégias são ferramentas valiosas para quem quer aprender de forma mais rápida e eficiente. Desde priorizar o sono até dividir o conteúdo em partes menores, cada dica tem seu papel em melhorar sua capacidade de absorver e reter informações. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos construir um aprendizado mais inteligente e produtivo. Bem altura e Knife ao clic, vamos electronically Vitalizar e Veja Chico. Vamos juntos buscar aizzard de Matej. Dia 22. Dia 24. Dia 24. Dia 25. Dia 24.